E aí pessoal, beleza? Tamo aqui na Espanha, aqui perto de Valência Tamo aqui negócio de Fazer um carregamento aqui pra Portugal E eu deparei com essa escaninha Hoje mais cedo Queria ter feito um Um vídeo mais cedo aí, mas Eu tive que dormir, né? Por causa do Por causa do que eu ia ter que rodar à noite, né? Tô mostrando pra vocês uma escaninha Highline Não dá pra vocês verem muito, mas É uma Highline E ela é uma G310, né? A cabine G, igual tem muito no Brasil Só que no Brasil já não tem, né? A versão Highline G, né? São a R que é G, né? Essa é uma Highline G É um truque 310 cavalos aqui O mesmo motorzinho Motorzinho da P Ela já é das últimas Ela não tem aquela entradinha de ar lateral E no baúzinho Um caminhãozinho bom de trabalhar, hein? Dá menos trabalho E o Mag não tá ali Carregando Semana aí Só foi a semana de uma viagem Eu descarreguei segunda-feira E... Não teve carga Carreguei na terça Pra Valência Cheguei hoje Só que... Demorou 5 horas pra sair carga E saiu essa carga só E a carga tava só pra noite Pra Castelo Branco Tem uma outra Renaultzinha Do lado da minha aí Renaultzinha Premium E... Tamo aí carregando o carrão A suspensão abaixou ali, né? Conforme tá carregando lá abaixo Depois eu funciono o caminhão E ela volta a erguer E aí pessoal Tô meio desarrumadão aqui Né? Eu quero agradecer a todos aí Que... Têm se inscrevido no canal aí Né? Já temos algum tempo esse canal Eu comecei o canal aí Focado com negócio de lives Né? Por outro que Eu tava lá na Inglaterra Né? E não tava podendo trabalhar de caminhão Como alguns aí sabem da minha história Mas graças a Deus tudo passa E, né? E as coisas vai... Deus vai concretizando os sonhos da gente, né? Agradecer a todos aí Chegamos já na marca aí Dos 500 inscritos Né? E... Primeiramente aí Queria pedir desculpa pra vocês aí Por... Né? Não tá sempre... Tá postando vídeo pra vocês aí Só em vez em quando, né? Poderia tá trazendo coisas aí pra vocês aí Pra matar a curiosidade de vocês Mas... Como aí muitos sabem Eu comecei aí Como autônomo aí Agora em... Fevereiro desse ano E esse ano... Um ano muito bagunçado, né? Que... Muito cheio de altos e baixos Então é... A correria é muito grande Mas eu prometo aí pra vocês aí Que eu vou... Tá melhorando aí Tá fazendo mais vídeo pra vocês Até hoje eu não fiz um vídeo de jeito Mostrando caminhão Né? Mas vamos tá fazendo aí Né? Brevemente aí Beleza, pessoal? Só agradecer a vocês aí Obrigado aí Pra vocês tirar um tempinho aí Pra assistir os vídeos nossos aí Tá bem? E vamos aí Vamos acelerando aí Obrigadão a todos aí Fiquem com Deus aí Forte abraço Fiquem com Deus aí E aí E aí